Vem aí! No dia 24 de setembro, sábado, sétimo torneio de sinuca da Mutuca, na residência do Pedro Chaveiro. E ainda, haverá um grande bingão de uma vaca e um bezerro. Na compra de sua cartela você ganhará uma cartela extra, para concorrer a um liquidificador e um ferro elétrico. Adquira já a sua por apenas 10 reais. E a festa fica por conta de Flavinho dos Teclados. Isso mesmo! É muito forró com Flavinho dos Teclados. É sábado, dia 24 de setembro, no sétimo torneio de sinuca da Mutuca, no Pedro Chaveiro. Venha e traga sua família. Apoio, vereador Galdêncio, chapéu esquete, mercearia santo expedito na Mutuca, Coperval, Estilo Bar Mutuca, Chagas Rodrigues, Mercantil Irom, Zé do Jacinto e Patriarca, César Motos nas Marrecas, Senhor Cristóvão e Dona Margarida, e Chácara em Fica nas Marrecas. Maiores informações, ligue 99296-5120 e fale com Pedro Chaveiro. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL